O frio lá fora Não vejo a hora de te ver chegar Para ter o que pedi Esta noite vai ser feliz Porque estás aqui Esta noite vai ser feliz Porque estás ao pé de mim Faz tanto tempo Que a saudade é rainha E tudo o que eu faço é esperar Por isso hoje Esta noite é tua e minha É tudo o que eu podia desejar Tu és tudo o que eu pedi Esta noite vai ser feliz Porque estás aqui Esta noite vai ser feliz Porque estás ao pé de mim Esta noite vai ser feliz Vai ser feliz Porque estás aqui Porque estás aqui Esta noite vai ser feliz Porque estás ao pé de mim Esta noite vai ser feliz Porque estás ao pé de mim Porque estás ao pé de mim